Oi, internauta, tudo bem? Bom dia pra você, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Eu não sei em que espaço e tempo, em qual fase lunar, que você vai ver esse vídeo. Ah, Márcio, por que você sempre começa o seu vídeo com essas introduções? Porque eu estive fazendo uma pesquisa aqui no meu Google Analytics, referente ao canal do YouTube, e eu vi que os meus visitantes, as pessoas que veem os meus vídeos, geralmente passam por aqui e vão embora e não assinam. E eu tenho um fluxo constante de visitantes, então eu faço isso pra me apresentar. Eu sou o Márcio Nato Rodrigues, sou jornalista com pós-graduação em docência do ensino superior e jornalismo esportivo. Mas, no assunto de hoje, eu quero continuar falando sobre o Covid-19. É o terceiro episódio falando sobre o vírus que está causando um terror em toda a população do mundo inteiro. Hoje vamos falar sobre como ele chegou até a humanidade. Mas, antes de ir, não se esqueça de se inscrever aí, se você está passando por aqui pela primeira vez hoje, se inscreve aí, dá uma força, deixa o joinha, larga o dedo no like, deixa o seu comentário por meio, o seu feedback por meio do seu comentário, ativa o sininho e vamos juntos levar bons conteúdos às pessoas, tá bom? Então, vem comigo no vídeo de hoje e no nosso podcast de hoje. Como que o Covid-19 chegou até a humanidade? Como que o Covid-19 chegou até a humanidade? Talvez essa é a pergunta que não quer calar. Nós já sabemos que o seu transmissor é o mocego. Por meio do mocego, ele acabou chegando até nós. Mas será que o mocego mordeu o pescoço de alguém? O que será que o mocego fez para poder transmitir esse vírus, infectar o primeiro homem que pegou o coronavírus? E aí está instaurado esse problema, esse caos, vamos dizer assim, na humanidade. Porque ainda não foi descoberta uma vacina sobre o coronavírus. Como que o Covid-19 veio parar no corpo humano? Em primeiro lugar, a gente precisa saber o que são vírus. Você ouve falar, mas de fato, o que são vírus? Você tem ideia do que seja realmente um vírus? Vamos aprender juntos então hoje. O vírus são um micro-organismo bastante simples. E só podem ser visualizados por meio de microscópio. Eles são considerados seres vivos por alguns especialistas. Já outros não os consideram. O menor vírus já registrado possui apenas 20 nanômetros de diâmetro. O nanômetro equivale a uma unidade a um bilionésimo de um metro. Ou seja, esse vírus de 20 nanômetros é menor que um ribossomo. Ah, mas aí você complicou, Márcio. O que é ribossomo? Ribossomo ou ribossomos são estruturas celulares presentes nas células procarióticas e eucarióticas. Responsáveis pelas sínteses das proteínas. Pegou? Os vírus estão sempre em constante evolução. Lembra que nós falamos no vídeo anterior, que eu vi fazendo upgrade, slide upgrade e tal e por aí. Buscando sempre um corpo novo, onde possam fazer morada e assim começar com as suas festas indigestas. Eles vão sofrendo mutação em cima de mutação, até se adaptar para um melhor corpo ou hospedeiro e ali fazer suas casinhas e começar com as suas arruaças. E nessas atualizações que eles sofrem, muitas dessas mutações os ajudam, outras os atrapalham. Às vezes, sua propagação para as demais espécies acaba falhando. E que pena que não falhou quando veio para o corpo humano, né? Mas como que o Covid-19 chegou até nós? Como? 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 Bem, existem algumas teorias. Vamos lá na que pode ser a mais plausível. De acordo com o virologista e professor da Universidade de São Paulo, a USP, Paulo Eduardo Brandão, duas histórias hipóteses de como o micróbio chegou até o homem. Segundo Brandão, a primeira é que o vírus foi estabelecendo contato vagorosamente com a espécie humana. Foi se adaptando e preparando o terreno para fazer o salto e assim adaptar ou habitar no novo hospedeiro. Já segundo a tese de Brandão, ele afirma que o Covid-19 teria vindo mais pronto de um morcego e feita a transmissão interespécie de modo mais acelerado. Ô, viruzinho da tina, hein? Morcegos, diz ele, podem ser infectados por vários tipos de coronavírus no mundo todo. Já encontramos até alguns exemplares com esses vírus na cidade de São Paulo, afirma Brandão. No entanto, o especialista em coronavírus diz que os morcegos brasileiros tinham outros coronas e não o causador dessa pandemia que está deixando todo mundo louco e causando, infelizmente, muitos óbitos. Mas se foi um morcego, como é que esse bicho, que o mamífero, trouxe o coronavírus para a humanidade? Será que ele carcou o dente no pescoço de alguém? Claro que não, né? E o que diz o especialista? O professor Brandão afirma que o possível contato com esses animais possa ter sido o canal de transmissão do vírus para o homem. Abre aspas. É provável que o contato silvestre tenha sido o principal vetor da transmissão. Nessas situações, as pessoas têm contato com as salivas e com as fezes do bicho. O professor da USP também não descarta a possibilidade de o consumo do animal possa ter sido o responsável pela transmissão. A caça desses animais e a introdução deles em mercados pode ter dado um empurrão para desandar toda a coisa. Ainda de acordo com o especialista, o novo Covid-19, pasmem, já sofreu inúmeras mutações. E agora ele tem uma forma própria para infectar seres humanos. Brandão, em entrevista à revista Abril Saúde, destaca que a evolução do vírus não para. Então, meu amigo, de momento, ficar em casa é a melhor opção de prevenção contra o Covid-19. Dado em vista toda a situação que a gente está vivenciando, é um vírus que ainda não existe um antídoto. Então, se você puder, fique em casa, proteja-se e proteja quem você ama. Fique em casa, se você puder, porque aí o bicho vai embora. Você não fica dodói, não corre risco de morte e, no final das contas, todo mundo fica feliz. E o Covid-19, ele escolheu uma data bem propícia para ele, para ele ir para o Brasil, né? A época do inverno. Quando que a pandemia vai passar? Quando que vão encontrar uma cura para a infecção do coronavírus? Não se sabe ao certo, mas o que se sabe é que a gente não pode perder a esperança e que a gente tem que ter cautela, beleza? Meus amigos, não se esqueçam de deixar o seu like aqui nesse vídeo, o seu joinha, se inscrever no canal, deixar aqui também o seu feedback por meio do seu comentário, ativar o sininho, no caso, no YouTube, e também assinar essa plataforma em podcast, onde quer que você esteja ouvindo. Não se esqueça também de compartilhar esse conteúdo com as pessoas. Vamos levar coisa boa, vamos levar coisas boas uns aos outros, de porquê de coisa ruim, o mundo já está cheio. Um beijo no coração e até o próximo vídeo, até o próximo conteúdo aqui no marcionato.com.br. Está no YouTube? Está na Costa TV? Está ouvindo o podcast? Acesse aí, marcionato.com.br. Eu te espero lá. Um abraço!